J.V. Vaqueiro e Daniel Arruda A Paixão dos Cerações Queria eu ter poder pra te esquecer Mas só penso em você E querer não é poder Basta só uma noite pra eu ficar apaixonado Naquele love gostoso Naquele corpo suado Como faz pra não lembrar daquele olhar safado De quem não vale nada De quem não vale nada Mesmo ela sem sentimento e eu sendo usado Me apaixonei no seu love safado Me apaixonei no seu love safado É sem amor mas tô acostumado Essa é nossa composição de J.V. Vaqueiro e Marquinhos Queria eu ter poder pra te esquecer Mas só penso em você E querer e querer não é poder Bastou só uma noite pra eu ficar apaixonado Naquele love gostoso Naquele love gostoso Me apaixonei no seu love safado Me apaixonei no seu love safado É sem amor mas tô acostumado Eu sou assim Eu sou a minha mãe Me apaixonei no seu love safado E para te esquecer Nós queremos te esquecer E para o meu watão Eu tenho que deixar E para o meu amor Eu dou o meu amor E as raquejadas tá rolando E meus cavalos já tá pronto Pode mandar boiada Pode mandar cachaça Eu tô pro desmantelo Eu não ligo pra nada Vou botar éboa no chão E depois cair na parra Essa é a vida de vaqueiro Tomar muita cachaça E rodar o mundo inteiro Tô na parra Eu tô no desmantelo Vou ganhar a vaquejada E levar o meu dinheiro Se tem moleque Pode me chamar que eu vou Oh 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 E a zaqueada tá chegando e meus cavalos já tá pronto Pode mandar boiada, pode mandar cachaça Eu tô por desmantelo, eu não ligo pra nada Vou botar a boi no chão e depois cair na fá Essa é a vida de vaqueiro Tomar muita cachaça e rodar o mundo inteiro Tô na parra, eu tô no desmanteio Vou ganhar a vaquejada e levar o meu dinheiro Se tem mulher carro aligado, pode me chamar que eu vou Se tem mulher carro aligado, pode me chamar que eu vou Se tem mulher carro aligado, pode me chamar que eu vou Se tem mulher carro aligado, pode me chamar que eu vou Se tem mulher carro aligado, pode me chamar que eu vou Se tem mulher carro aligado, pode me chamar que eu vou Isso é J.V. Vaqueiro e Daniel Arruda Vamos se embora na zaquejada Eu tô na fase 2 E esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas E eu tô imbatível, tô inrecaível Um super herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança, mantém a distância Não dê esperança pro meu coração Por motivo de segurança, não liga A noite com a sua voz doce Eu não sei dizer não Eu não sei te dizer não Tem poro de bebida Chama o parceiro Leíton Pizzara Irmão Sousa Jair e Jardel Magistora dos Tenquim Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas E eu tô imbatível Tô inrecaível Um super herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Por motivo de segurança, não liga A noite com a sua voz doce Que eu não sei dizer não Eu não sei te dizer não Paredinha, bala de placa Prainha parque Lá no Benchopar Mais estourado Vem, liado, barbeiro Parque esperança Aquejada lá em tradição Chama o parceiro que acendei Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau até sair na hora Ela tá gravando e deslavando Já faz tempo Oh, chegou E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim E nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou Que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau Até sair na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Oh, chegou O mar E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou Que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Fiquei nervoso Fiquei nervoso Chamo meu parceiro Jair Jardel Equipe Nel Rancho Meu parceiro Matheus Nel Renato Mix Gordinho Estourado Jair 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 J Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não me esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar pra miseria Pode investir contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer apenas o amor da gente Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não me esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar pra miseria Te amar pra miseria Te amar, te amar pra miseria Pode me estar contigo todo dia Poder te amar, poder te amar, poder te amar Poder te ver feliz pra miseria Poder te ver feliz pra miseria Poder te ver feliz pra miseria Fazer valer apenas o amor da gente Te amar, te amar pra miseria Otimista, contigo todo dia Poder te ver, feliz pra sempre Fazer valer, apenas o amor da gente Meu parceiro Lucas Neu, o mais estourado do João Alves Seu batom está chamando muita atenção Seu perfume ainda rola no salão O safoneiro já está puxando fole E a cada nota você me dá mais mole Imagino se eu chegar em você Fico pensando o que você vai dizer E eu vou tentar pra ver Se você vai aceitar o meu carinho Se você vai aceitar ser mais que um amigo E o teu sorriso me iluminou Da primeira vez que a gente se olhou E o nosso beijo pode se encaixar Primeiro passo pra gente se apaixonar Barberia, Zé Caetano, seu parceiro Matheus Neu e Joel Barbeiro O seu batom está chamando muita atenção Seu perfume ainda rola no salão O safoneiro já está puxando fole E a cada nota você me dá mais mole Imagino se eu chegar em você Fico pensando o que você vai dizer Eu vou tentar pra ver Se você vai aceitar o meu carinho E se você vai aceitar ser mais que um amigo E o teu sorriso me iluminou Da primeira vez que a gente se olhou O nosso beijo pode se encaixar Primeiro passo pra gente se apaixonar Se você vai aceitar ser mais que um amigo E o teu sorriso me iluminou Da primeira vez que a gente se olhou E o nosso beijo pode se encaixar Primeiro passo pra gente se apaixonar Equipe JG Som, Varedão Estrela O mais estourado do Valo de Jaguarim Varedinho, Vala de Praça Fora Rando de Mais Estourado Isso é J.V. Vaqueiro e Daniel Arru O botão que vai descer o gado Chama Renato Luiz, se o homem é estourado Chama o parceiro que acedece Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga eu quero ver você dançar Chama, chama elas que elas vem Toco forró, bota elas pra dançar Chama, chama elas que elas vem Toco forró, bota elas pra dançar 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 Leão moda masculina Meu parceiro José Uberlaino É estourado viu Boteco Nossa Família Prime Meu parceiro Bruno Melo Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga eu quero ver você dançar Chama, chama elas que elas vem Toco forró, bota elas pra dançar Chama, chama elas que elas vem Toco forró, bota elas pra dançar Toco forró, bota elas pra dançar Vem, liado barbeiro E de Sari de Monsouro Chama, meu parceiro Jair Gardel Lima e Portes Meu parceiro Alisson Lima Leicinho, cabeleleiro Renato Mix Havaí Bota pra estourar menino Isso aqui é J.V. Raqueira e Daniel Arrô Botando pra descer o gado A caminhão do brega eu vou que vou Apertando a brava o bailão começou Eu de cantinho ela me chamou Pro beco Sabada vai passando a mão E vai, senta, relaxa com esse sorriso covarde 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 E vai, senta, relaxa, relaxa Renato Mix Ele é bom não, ele é mel Estourado E pode de bebida Feito A caminhão do brega eu vou que vou Apertando a brava o bailão começou Eu de cantinho ela me chamou No beco Sabada vai passando a mão Eu de cantinho ela me chamou 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 Relaxa com esse sorriso encovado e vai sentar Relaxa com esse sorriso encovado e vai sentar Relaxa Matheus Nel, Equipe Nel Rancho Para a Vilvinha, vai estourar no meio do mundo Jareguistone Pareidinha, bala de prata Salado, peixe, cabeleleiro Vou estourar Alã do Golfe Vigarista Por mais estourar de limoeiro Isso é J.V. Vaqueiro e Daniel Arruda Pra apaixonar os corações dessa vaqueirão O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é teu Tordinho o teu Seu coraçãozinho é meu Tordinho o meu O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois Depois e depois Depois e depois O meu coração é seu Tordinho o seu O meu coração é seu Tordinho o seu Paredinha sarpadinha Isso é J.V. Vaqueiro e Dania Arruda Pra apaixonar o coração dessa vaqueirama Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vim é Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Me fale Me fale Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Aliança no dedo Aliança no dedo É um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vim é Eu e você Eu e você Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Lima e Pox Chama meu parceiro Ação Lima Moleque é bom É que Minha vida É o ramo Para e dar um estrela Equipe JG som Ô Vivi Garei Bota pra cima Minha vida